Música Essa eu já cantava com a minha irmãzinha Um beijo pra Renara, que é a dupla social Um beijo pra minha irmã linda Eu tô roubando o lugar dela aqui Música Quantas vezes eu me sinto só Abatida e com problemas sem solução E parece que não tem ninguém Pra me ouvir e dar um pouco de atenção A tristeza toma conta Da vontade de desanimar Eu me sinto tão sozinho E sem forças pra lutar Mas Cristo diz Mas Cristo diz Não temas Eu já venci Eu já venci O mundo Te tirei do poder das trevas Te coloquei num lugar seguro Seu amor é sem limites Seu amor é sem limites Basta crer em Jesus Descansando neste seu amor Que é sem limites Basta crer em Jesus Que ele existe Seu amor é sem limites Mas Cristo diz Mas Cristo diz Não temas Eu já venci Eu já venci O mundo Te tirei do poder das trevas Te coloquei num lugar seguro Seu amor é sem limites Seu amor é sem limites Seu amor é sem limites Basta crer em Jesus Seu amor é sem limites 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 Obrigado.